Gente, hoje eu vou fazer uma mudança aqui na minha sala. Vou trocar os móveis de lugar, né? Porque eu tinha colocado a minha mesa ali, ó, perto da escada semana passada. Mas não sei por que, eu acho que eu não gostei da mesa ali. No dia eu gostei, só que depois eu achei que não gostei. Aí eu vou tirar, vou colocar ela aqui perto da janela de novo. E vou voltar com o meu sofá lá pro lugar onde tava. E eu tive uma ideia, eu tava querendo há um tempinho colocar a minha televisão na parede. Porque eu não tenho um painel. Pra quem sabe eu só tenho esse meu suportezinho, que eu boto a minha TV. Eu não tenho ainda um raquezinho. Aí o que eu tô pensando, eu vou botar a minha televisão na parede. Aí as coisas que ficam embaixo da TV eu vou pôr pra cima e vou colocar outros enfeitezinhos embaixo, tá certo? Aí eu vou mostrar pra vocês eu mudando os móveis de lugar e também furando a parede. Já mandei minha mãe comprar o suporte. E quando ela chegar com o suporte, eu já quero ter mudado um pouco minhas coisas de lugar. Gente, perdoe a iluminação. É porque aqui o tempo tá nublado hoje, tá meio escuro. Eu tô com a luz ainda acesa, só que ainda mesmo assim não tá ajudando, tá certo? Eu tô com a luz ainda acesa. Gente, o suporte que eu comprei foi esse daqui, olha. Ele diz que aguenta televisões de 15 polegadas até 84 polegadas. Aí a minha vai dar certinho. Eu vou botar ali naquela parede. Vamos ver se vai ficar legal. Eu vou botar ali naquela parede. Aí eu vou ajeitar, olha, os meus enfeitezinhos aqui. Ganhei mais um espaço pra colocar eles, olha. Porque antes aqui ficava a TV, né? Aí como a TV eu botei agora na parede, aqui onde ficava a TV eu vou poder colocar alguns enfeitezinhos. Como quinta-feira eu já passei a escovinha no sofá todo, hoje eu só precisei bater com a manta mesmo. Aí eu vou trocar aquela manta por essa, porque aquela ela tá sujinha. E eu vou trocar por essa aqui rosa, porque vai combinar com o meu tapete, que eu vou colocar hoje também. E sim, eu tinha tirado os meus quadros ali. Eu vou pôr eles em algum lugar. Eu vou botar ali naquela parede. Eu vou botar ali na parede. Eu vou botar ali na parede. Pronto, gente. A minha mudança ficou assim, ó. Voltei o sofrabondiera. A minha mesa também. E aqui, ó, ficou a minha TV na parede, hein? Eu achei bem melhor, porque também ela ficava um pouco baixa. E ali não, ficou um tamanho bom. Ali eu tô lá, tô ajeitando a cozinha. E ó, a minha mesa voltou aqui pra perto da janela. E fica até bem mais claro. Eu acho que eu gosto mais dela assim mesmo, né? Mas como eu gosto de mudar muito a sala, eu mudei pra ficar um pouquinho diferente naquela vez. Mas já voltei pra como era antes. E a sala ficou assim. Gente, e agora eu acho que eu vou fazer um bolinho. Pra quando o marido chegar mais tarde do trabalho, a gente fazer um lanchinho. Porque dia de hoje, geralmente, ele chega um pouco mais cansado. Aí eu vou preparar uma mesinha bonitinha pra ele. Um bolinho também pra gente fazer um lanchinho quando ele chegar, tá certo? E eu vou fazer um bolo diferente hoje. Eu vou fazer um bolo já pronto. Que é um bolo de coco. O sabor dele é coco. Só que eu tô pensando aqui em colocar um corante rosa. Pra ele ficar na cor rosa. Não sei se vai dar certo. Vocês vão ver comigo, né? Se vai dar certo ou não essa receita. Porque eu quero um bolo um pouquinho rosa. Aí como a massa do bolo já é branca, porque é de coco. Eu acho que eu vou estar um do corante comestível e vai dar certo. Então vamos lá. Vamos ver se vai dar certo esse bolo, tá? Então vamos ver se vai dar certo o bolo rosa, né? Eu já tô aqui com os ingredientes separados. Aí eu vou usar essa massa aqui de bolo. Já que as massas prontas. Você só acrescenta ovo, margarina, leite. E mistura tudo e bota no forno. É a melhor coisa dessas massinhas. Aí eu vou acrescentar essa massinha que é de coco. Aqui tem os três ovos. Eu já vou botar os três ovos aqui dentro. Aí eu dou uma mexidinha neles. E já boto a quantidade de... De manteia que pede. Pede duas colherzinhas de margarina. Aí eu já vou botar também as duas colherzinhas. Uma. Duas. E dou uma mexidinha, né? Pra dissolver um pouco essa margarina. Aí o que eu vou fazer? Eu vou botar a massa. E quando eu estiver mexendo a massa... Ó. Vou botar a massa todinha aqui já. É muito fácil de bolo. Eu adoro fazer esses bolos. Toda vez que eu faço as compras, eu boto deles. Tá tomando melando todinha. Aí eu vou acrescentar um pouquinho do leite. Mas não todo. Só o... Eu consigo me melar todinha. Em massa pronta. Imagina se ficou aquelas... Aqueles bolos que você faz tudo. Manteiga, tudo. Açúcar. Aí que eu vou me melar todinha. Gente, o cheiro tá uma delícia. É um cheiro de coco. Aí eu vou acrescentar o restinho do leite. E... É porque eu quero fazer tudo rápido. Mas... Mexer devagar, né? Por isso que eu me melo toda. Se fosse o bolo normal, ele já estaria pronto. Tá vendo? Dessa cor, né? Só que eu vou colocar o corante. Eu tenho esse corante azul e tenho esse aqui que é rosa. Parece vermelho, gente. Mas não é vermelho não. Não é vermelho é rosa aqui. Aí o que eu vou fazer? Hoje eu vou testar com rosa. Se der certo, outro dia eu faço com azul. Eu vou jogar no olho. Não tem uma quantidade certa, não. Ó. Joguei um pouquinho. Aí eu vou mexer. Até entrar com o que eu quero. Ó. Já ficou, ó. Já começou a ficar rosinha, ó. Ó. Já começou a ficar um pouco rosa. Não sei se dá pra ver. Mas eu vou botar mais um pouquinho. Que é bem rosa. O bolo não vai mudar o gosto do bolo. Porque esses corantes só... Só tem cor mesmo. Não tem gosto, né? Deixa eu botar mais um pouquinho. Ó. Tá bem... Tá bem rosinha. Tá vendo a massa? Mas eu ainda acho que eu vou botar mais um pouquinho. Quero ele bem rosa mesmo. Ah, esqueci dele dar o fogo. Tinha esquecer de ligar o forno. Tá esquentando. Tá esquentando. Tá esquentando. Aqui tem umas bolinhas que eu quero dissolver. Que o certo seria sempre esse corante líquido, né? Só que eu não tenho. Tem esse daqui. Vou usar esse, né? Gente, olha a cor que ficou essa massa. Será que o meu bolo vai ficar rosa, né? Espero que sim, né? Aqui eu já tô com a forma untada. Essa minha forma, ela é antaderempe. Só que eu sempre gosto de botar um pouquinho de manteiga. Quando eu não boto manteiga, eu boto um pouquinho de óleo de coco. Ou não botei manteiga mesmo. Aí eu vou despejar. Olha a cor desse meu bolo, gente. Raspar tudo, né? Porque é um bolo grande, hein? Gente, eu tenho uma dica. Eu não sei de onde foi que eu vi essa dica, mas desde então eu sempre faço ela. Toda vez que eu vou fazer bolo, antes de botar no forno, eu dou três, ó, tapinhas embaixo da forma. Que é pra aquelas bolinhas que de vez em quando fica, elas explodirem, entendeu? Aí, ó, deixa eu ver se eu vou mostrar direitinho pra vocês a cor que ele ficou aqui. Ó, tá vendo? Ficou um rosinha, ó. Não sei se dá pra vocês verem bem. Cor rosa. Vamos ver depois que eu botar no fogo, né? Vou levar ao forno agora. Deixa eu abrir aqui. Não esquentou muito, mas tá bom. Deixar aí por aproximadamente uns 20, 25 minutinhos. Aqui na forma, perto 15 minutinhos. Vamos ver, né? Eu fico sempre de olho. Fico botando lá a faca. Ele já tá frio, né? É assim que fica mais fácil. Gente, meu bolo ficou rosa. Como eu queria. Ó. E ficou fofinho. Aí, o que eu tô pensando? Em fazer só uma caldazinha de chocolate pra jogar por cima. E ficou só um... Aí, o que eu quero? Entrar. Aqui, o que eu tô falando? Título 1. Título 2. Título 1. Título 2. Quero ver se eu consigo colocar alguns pedaços em cima ou não. Essas partes eu deixo aqui para comer depois. Ficou assim, meu bolo rosa. Vou preparar agora a mesinha. Eu escolhi essa capinha hoje de suplá e vou usar com a base de MDF. Vou montar para vocês verem. Super fácil. Rapidinho monta para deixar a mesa bonitinha. Tá vendo? Aí vou preparar aqui. E quando estiver perto de chegar, eu só coloco o lanchinho na mesa. Que eu sei mais ou menos o horário que ele costuma chegar. Aí eu boto o nosso lanchinho na mesa. E pronto. Mas por enquanto eu só vou deixar a mesinha pronta. Eu peguei esses pratinhos de sobremesa. Aí tenho esses de coração. Eu vou colocar um em cima do outro para fazer uma composição bonitinha. Tenho esse porta guardanapo que é verde. Aí ele combina com o fundo. Aí como o prato é muito pequeno e não vai caber porta guardanapo. Eu vou pôr só aqui do ladinho. E já fica bonitinho, tá vendo? Vou pegar as taças. Vou colocar aqui do ladinho. Gente, eu tenho essa plaquinha aqui ó. Aí eu vou fazer uma frasezinha para colocar também na mesa. Vai ficar bonitinho. Aí eu vou fazer uma frasezinha ó. Bem vindo amor. E vou colocar aqui. Porque a primeira coisa que ele vai ver quando chegar. Vai ser a plaquinha. Pronto. Aí a plaquinha ficou assim né ó. Aí assim que ele abrir a porta. Ele vai ver essa plaquinha. Com a frase. Bem vindo amor. Eu vou colocar dois pombinhos também ali na frente. Ó. Eu tenho esses dois pombinhos. Vou colocar ali na frente também. Fica bonitinho. E depois eu só faço. Quando estiver mais perto ele chegar. Tá? Eu só faço e coloco o lanche na mesa. E faço um suquinho quando ele chegar. Porque tá bastante quente aqui. Aí ele costuma gostar de tomar suco. Aí quando ele chegar já vai ver a mesinha arrumadinha. Então a mesinha ficou assim ó. Organizada. Meu bolo rosa. Está aqui. Aqui. Eu comprei alguns salgadinhos na padaria. Enroladinho de queijo e presunto e coxinha. Fiz um suquinho de acerola. Pra lanchar tá bom. Porque ele não costuma comer muito quando chega. Aí a gente vai fazer um lanchinho. A minha mesinha ficou assim. Organizadinha ó. Ficou bem bonitinha. O guardanapo com a florzinha dá um charmezinho na mesa. Ficou bonitinho. E a minha sala ficou assim né gente. Mudei ela de lugar hoje de novo. Como vocês viram. Coloquei a televisão na parede. Como queria. E esse foi um pouquinho do meu dia. Espero que vocês tenham gostado. De ter passado um pouquinho do dia comigo. E até a próxima.